Vim para Portugal em 1983. Nessa altura, o Portugal era muito diferente do que hoje. O Portugal era um país pobre. A entrada de Portugal para a União Europeia não era assim de repente, não se notava assim de um dia para o outro diferenças. Não, isso veio pouco a pouco. Portugal mudou com o dinheiro, com a ajuda europeia, fizeram infraestruturas, fizeram autostradas, fizeram estradas, caminhos, fizeram escolas e pouco a pouco ficou tudo melhor. Há ver transportes escolares para os meus filhos. Foi um alívio. E apareceram supermercados. Era só um supermercadozinho, pequenino, na cidade, que é onde é que se comprava produtos portugueses. E eu gostava tanto de ter uma manteiga. Manteiga por cima do pão, que era pequeno almoço, como estava habituada, e só com os grandes supermercados, o Lidl, o Alho, é que agora tem manteiga, que eu gosto de comprar. Que me faz feliz.